Digo que vocês estão perdidos, nada de ruim vai acontecer com vocês E mesmo quando acontecer algo que vocês acham que é ruim, Deus vai transformar em bênção Eu já fui na escola Agora aqueles que estão aqui vão se colocar de joelho assim, ó Coloca o joelhinho no chão Você vai fazer assim com a mão, não encosta aí no sol, senão dá choque, tá? Não encosta aí Faz assim com a mão, todo mundo que tá aqui Agora, não deixe ninguém conversar com você Fala pro seu coleguinho, vai receber meu dedo, senão atrapalha Coloca o joelhinho no chão, assim, ó Faz assim com a mãozinha Quando eu contar um, dois, três, todo mundo vai fechar os olhos E não vai abrir mais, só que eu vou mandar, tá? Porque agora nós vamos fazer uma oração E essa oração, se for feita de verdade Ah, você vai vencer Você vai vencer todo mundo a Deus Porque você vai ser uma criança diferente Com Jesus morando no teu coração Nada pode dar errado E mesmo quando der errado Deus vai transformar em certo Amém? Esteja na sua mão assim, todo mundo Um, dois, três Fechou os olhos Fala assim Senhor Jesus Senhor Jesus Nesta tarde Nesta tarde Eu entendi O teu amor Na minha vida Senhor Jesus Eu te aceito Como o único E suficiente Salvador Da minha vida Escreve o meu nome No livro da vida Para que eu possa Morar no céu Quando o Senhor Quando o Senhor voltar Senhor Jesus Abençoa esse projeto Abençoa o meu pai Abençoa a minha mãe Abençoa os meus avós Abençoa as minhas tias Abençoa os líderes Desse projeto Senhor Jesus Cuida do meu futuro Cuida da minha vida agora Não deixe que nada me falte Abençoa os meus estudos A minha casa O meu alimento E tudo que o Senhor me der Senhor Jesus Eu entrego A minha vida Para te servir Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Vamos aplaudir a Jesus Bem forte